Você pode estar olhando pro seu desenho agora e pensando Hum, tem algo errado, o personagem tá legal, mas tem alguma coisa fora do lugar E se você tá pensando isso, ou até mesmo se não tá É porque realmente pode ter alguma coisa lá fora do lugar E nesse caso, é justamente o maior medo de grande parte dos artistas A perspectiva Mas bom, eu tô aqui pra te ajudar a entender melhor como lidar com isso Que pode até ser um monstro, mas não é nenhum bicho de sete cabeças Então hoje, peguem os seus papéis e canetas Porque a gente vai entender mais sobre perspectiva e como lidar com elas nos seus desenhos Qual é a real importância da perspectiva? Mesmo que você goste de desenhar personagens e odeia cenários Você ainda vai estar usando a perspectiva pra montar a pose e o corpo Porque se um personagem é maior que o outro, por exemplo É porque você usa a perspectiva Ou se o posicionamento dele tá de lado É porque você também usa a perspectiva Além de ser um dos principais fundamentos A perspectiva é um dos principais pontos que você vai precisar desenvolver a sua arte Porque vai te ajudar muito com a pintura, composição, noção espacial, dinâmica de formas e assim vai indo Mas já que a gente vai falar sobre isso Vamos pensar como usar e aplicar os tipos mais simples O que é e como usar a perspectiva de um ponto de fuga? O ponto de fuga é onde a nossa imagem converge E não necessariamente um ponto de fuga vai ser fixo à linha do horizonte E a linha do horizonte é a nossa linha de visão Ou seja, com ela a gente consegue definir as coisas que a gente vê Se a gente vê de cima, é porque elas estão abaixo da linha do horizonte E se as coisas que a gente vê de baixo, elas estão acima da linha do horizonte Como eu identifico a visão de um ponto de fuga Um ponto de fuga é bem característico Seja por uma visão bem destacada do objeto de frente Ou de ambos os objetos dos dois lados diferentes da imagem Apontando para a mesma direção Então se você está com dúvida se uma imagem é de um ponto de fuga ou dois Busque pelas referências dos cantos em diferentes objetos Porque assim você consegue encontrar a orientação dos objetos E para onde eles estão apontando Agora, como que eu identifico dois pontos de fuga? Dois pontos de fuga é o mais comum, mais natural, por assim dizer Pois é a forma que grande parte dos objetos estão E como que a gente interpreta o mundo Não vou entrar em um quesito mais matemático da questão Mas tem sim como complicar e muito mesmo com dois pontos de fuga Nesse caso, o funcionamento de como você deve pensar Vai ser o mesmo que no exercício de um ponto Porém dessa vez, um pouco diferente No caso, definir um cubo pode te ajudar melhor a visualizar os objetos Porque em grande parte das imagens e referências que você vai buscar Sobre os pontos de fuga, eles vão estar fora da imagem Deixando mais complicado identificar aonde que eles estão Algo que no exemplo anterior era mais simples Então, como contornar isso? Primeiro define onde está a sua linha do horizonte Depois busque montar um cubo de referência com um objeto já existente Assim você consegue compreender a direção dos pontos de fuga na linha do horizonte E puxar as diagonais até que cheguem nessa linha Então, pra você que está começando seus primeiros estudos Definir onde esses pontos estão E como identificar as referências de objetos em uma imagem Pode te ajudar muito a entender e aplicar isso em outros desenhos, paisagens e cenários Mas, eu sei que isso já é um passo um pouco mais pra frente Então, vamos voltar a alguns, certo? Como estudar e quais são bons exercícios ao pensar o estudo de perspectiva? Você que tem preferência pelo digital Eu recomendo que deixe a mesa digitalizadora um pouco de lado agora e pegue uma folha O estudo em papel vai te ajudar melhor Tanto pelo controle, quanto por você ter uma representação física de como seus estudos estão ficando Utilize apenas poucas linhas e busque montar a representação por trás do cubo também Com uma linha pontilhada Nesse caso, caso você não saiba como dividir a folha Pegue uma A4 e dobre ela em 8 quadrados Assim você tem um bom espaço pra trabalhar e uma utilização mais interessante da folha Porque mesmo sendo espaços pequenos, vão servir pra um propósito Aqui você precisa exercitar a quantidade acima da qualidade necessariamente Onde você vai fazer mais e vai te ajudar a fixar melhor o entendimento de formas e do funcionamento de perspectiva No início, você pode fazer com régua, pensando bem certinho como cada cubo funciona em um espaço 3D Depois de encher umas duas folhas com régua, tente a terceira sem Definindo a linha do horizonte com a régua, mas parando de usá-la por aí Então depois da correção, pegue a caneta e marque corrigindo os pontos errados E depois faça esse exercício todo de novo A importância principal desse exercício em uma folha é tanto pra criar uma memória muscular mais sólida Quanto pra solidificar bem os seus conhecimentos em um exercício físico E isso vai fazer uma grande diferença na forma que você interage com o seu trabalho Tá, mas se eu aprendi isso, eu preciso estudar só uma vez? Não, nem um pouco Os fundamentos são necessários pra serem relembrados de tempos em tempos Porque por mais que você esteja produzindo grandes artes já Você vai acabar esquecendo no meio do caminho alguns pontos dos fundamentos E criando vícios Então é sempre bom voltar pro simples pra deixar fixo mesmo que essa estrutura tá funcionando Então quando a gente olha pra isso, pode lembrar também de uma casa ou de um carro Que precisa de manutenções vez ou outra pra continuar funcionando Então por mais que você não se preocupe com as plantas no quintal Com o cheirinho que você colocou no retrovisor Ainda vai precisar se preocupar com encanamentos Ou até mesmo com o funcionamento da rosca do virabrequim que segura a biela Vai ser complicado e vai ser estranho lidar e aprender com tudo isso Eu gosto muito de perspectiva E acho que é bem complicado acertar alguns pontos específicos às vezes Só que aí é que tá a diferença de artes finalizadas Não é fundamento porque é fácil É fundamento porque é necessário E depois de consolidar bem a base As artes finalizadas, tanto as que tem atenção mais pro traço Vão ser bem mais tranquilos de você trabalhar e criar do zero